Música Retornando com o segundo bloco do Encontro com o Esporte, hoje na presença de Marcelo Sem e de Rodrigo Rother, que fazem um trabalho excepcional diante lá da Univates Avats. Vamos começar falando assim com relação, como iniciou esse projeto? Eu não sei quem seria das duas pessoas que poderia falar para o telespectador, como iniciou esse projeto da Univates Avats. O projeto da Univates Avats, ele tem origem, depois do projeto do Martin Luther em Estrela ter dado certo, o Martin Luther, a Prefeitura de Estrela e a Avats, eles desenvolvem um projeto já há 10 anos, e a gente via a necessidade, quando as nossas meninas completavam a escola, o terceiro ano, elas ou paravam de jogar ou elas tinham que jogar fora do estado. E como na época tinha o basquete aqui em Lajado, né, e a gente disse, pô, por que a gente não pode tentar junto à Univates fazer uma parceria para nós começarmos a segurar essas meninas aqui, e quem sabe num futuro a gente chegar a uma equipe profissional, disputar uma superliga, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente conversou, montou um projeto, conversamos com a reitoria da Univates, na primeira tentativa que a gente fez não deu certo, depois no ano seguinte a gente voltou lá e a gente conseguiu dar início a esse projeto. Isso faz em três anos, e nos três anos a gente conseguiu alcançar o título estadual, e de ano a ano a gente vem crescendo, vem desenvolvendo o projeto, subindo degraus. Vamos ver, vamos ver onde nós vamos chegar. Bom, o Sem e o Rodrigo, assim, me parece, eu conversando com o Dacol, dias atrás, lá durante a final, lá com o Grêmio Náutico União, né, me parece, assim, que esse trabalho de núcleos também é muito importante, né, para chegar a ter, assim, essa percepção de quais atletas podem compor o grupo principal ali, né, eu falo desse grupo, assim, que está disputando a categoria adulto, né, que é a última categoria, né. É, até para o pessoal de casa entender como funciona o nosso projeto. Nós temos escolinhas de iniciação esportiva, né, em núcleos, nos bairros de Estrela, que é a sede, né, dos treinamentos e das nossas equipes de base, e também num projeto da Univates e em outros quatro municípios aí da região. E canalizando os talentos que são descobertos aí para as equipes de competição nossas, das categorias de base. E o resultado, né, é que na nossa equipe adulta hoje tem várias meninas aí que iniciaram nas nossas categorias de base. E a nossa equipe hoje é uma equipe bastante jovem, né, para quem assiste aí, acompanha, né, pode perceber que a média de idade é de 18 anos aí da nossa equipe adulta. Temos três meninas que têm em torno de 22, 23 anos, e as outras todas são mais jovens. Então, é uma equipe nova que se faz um trabalho de formação, um trabalho de desenvolvimento dessas atletas jovens e que está dando um fruto até antes do previsto por nós. Nós não esperávamos logo no primeiro ano ser campeões estaduais, né. À medida que naquele primeiro ano nós ganhamos, conseguimos ter uma referência melhor e participar de outras competições de nível mais alto e aí sim começar a ter parâmetros, né, para dar sequência nesse nosso trabalho, que tem para o objetivo aí chegar a uma Superliga, que é a principal competição profissional aí do nosso país. E se tudo correr bem, nessa equipe ter vários valores nossos formados aqui, desenvolvidos pela gente e nossa equipe. Bom, eu sou sabedor também que o Juca Clã, o técnico da equipe da Univates Havats, está conosco aqui há três anos. Quatro. Quatro anos. Quatro anos. Desde o início desse projeto, então. Isso culminou, então, com o título. O Juca, ele é uma pessoa bastante experiente, tanto que faz parte também da Seleção Gaúcha, né, onde ele é um dos... Ele é o coordenador da Seleção Gaúcha. Coordenador. Exato. Então, deve ter um conhecimento bastante grande também das outras atletas dentro do Estado, né. Ele é oriundo de Novo Hamburgo, ele trabalhou durante nove anos na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, e lá ele montou um projeto que se tornou referência no vôlei feminino do nosso Estado, inclusive com várias atletas se destacando e indo jogar a nível nacional. E com o passar do tempo, ele teve desgastes dentro do clube, administrações que não privilegiavam muito o vôleibol, e ele viu que o projeto de estrela vinha num crescente, e a gente se tornou amigo, e surgiu o convite, assim, primeiramente foi um convite bem informal, né. E a coisa foi se desenvolvendo, e a gente chegou a um acerto. O Juca veio pra cá, deu um plus no nosso trabalho. Depois, na própria carreira dele, esse ano, ele foi convocado pra ser auxiliar técnico da Seleção Brasileira Infanto-Juvenil. Ele participou do Sul-Americano no Peru também, né, com a Seleção Sub-23, na qual o Brasil foi campeão também, então, assim, ele também adquiriu uma experiência bastante grande através do nosso projeto, né. E a ideia agora é fazer o barco seguir, né. Rodrigo, assim, são quantas meninas que compõem o grupo hoje adulto? Do adulto são 14 meninas. 14 meninas. 14 atletas no adulto. E são de diversos municípios, né. De diversos municípios, né, aqui da nossa região. Nossa região, ela tem um bom potencial pro esporte, né. Isso se fala em todas as modalidades, não só no vôlei, mas em todo caso, no vôleibol feminino, né. Várias meninas aqui, tu não pode pensar em ter no futuro uma equipe que jogue a nível nacional e tu pensar somente em atletas de um único município. Sim. Não tem como, né. Não comporta. Mas, aos poucos, aí a gente tem expandido. Até a imprensa hoje cita, quando fala da nossa equipe, do nosso projeto, né. A equipe do Vale do Itacoari. E a logística, assim, pra essas meninas, elas têm... Como é feito? Elas recebem alojamento? Recebem estudos? São custeados? Até a categoria de base, elas, as meninas que treinam nas equipes de competição, elas residem no Colégio Martin Luther, fazem suas refeições lá dentro, estudam lá, né. Algumas recebem um incentivo de bolsa. Depois de concluir o colégio, então elas vão pra equipe da Unifatis, onde existe um apartamento em estrela que elas moram, né, fazem a refeição, tudo normal, mas é esse tipo de investimento que elas recebem. E dentro dessas atletas que nós temos hoje no nosso grupo, vocês acreditam, assim, que tem alguma atleta que pode vir a defender a seleção brasileira? Acreditamos, até porque nós temos três atletas nossas que hoje já fazem parte da seleção brasileira até 16 anos. Então, essas meninas, por si só, estarem numa seleção brasileira já de base, né, dentro do trabalho que é feito com as seleções de vôlei, que é um trabalho um pouco mais sistematizado, né, hoje tu vê que na seleção adulta de vôlei, a maioria absoluta, não digo todas, porque sempre aparece alguém, mas a maioria absoluta passou pelas categorias da seleção de base. Então, nós temos três e essas três têm grandes perspectivas, né, resumindo as que já estão, né, sem contar aquelas que têm um potencial e que ainda não foram convocadas. E quem são essas três, Rodrigo? Temos a Nayara, que é a levantadora, que jogou a final do adulto, jogou junto com o adulto. Temos a Carla Reginato, também que é uma menina de estrela, né, que tá com a gente desde que, desde que iniciou no vôlei, né, nos nove, oito anos, ou antes até, né, que tá com nós há bastante tempo. E temos a Paulinha Amor também, que essas últimas duas não jogaram no adulto, né, até porque nós temos um grupo adulto que tem um pouco mais fechado, né, já até por estar chegando aí na final do estadual, a gente tem que restringir um pouco, né, temos várias meninas, então, que já são mais velhas e que estavam treinando com o grupo o ano inteiro. Essas meninas da seleção brasileira ficaram meio ano fora, praticamente, né, pra disputa do sul-americano no Peru, então, estavam em Saquarema, lá no Rio de Janeiro, treinando. Então, esse período de treinamento que elas estavam com a seleção, tiveram outras meninas que destacaram, então, que a gente acabou valorizando pra que participassem aí das finais do estadual.